Gente, tô aqui com Clara, da Barqueria, que é uma das marcas mais fofas de biscoito que existem, que o pessoal adora. E ela vai dar diquinhas de verão, gente. Estamos agora nesta fase maravilhosa. No verão os cachorros sentem muito calor, então a gente dá sempre uma dica de um petisco gelado que você pode fazer pro seu cachorro em casa. É tipo um sorvetinho? Isso, um sorvetinho. A gente tem a nossa pastinha de amendoim, que é só o amendoim torrado sem sal. Não tem açúcar, não tem conservante, não tem sal, nada desse tipo. Uma gordura muito boa pros pets, gente, pra galera que gosta de alimentação natural. Que a base deles é toda essa, né, de natural, orgânico. Isso, todos os nossos pets estão naturais, sem corante, sem conservante, sem químico. E a gente usa fruta e verdura orgânica. Então a dica é, você pega a pastinha de amendoim, bate ela no liquidificador com uma fruta que o seu cachorro gosta. Pode ser maçã e banana, que são duas que os cachorros quase todos gostam. Bate no liquidificador com iogurte. Iogurte integral, sem nenhum tipo de adoçante. Bate no liquidificador com a pastinha de amendoim. Ai, gente, até eu quero comer isso. Pode, é. O legal desse tipo é que você pode dividir. Aí você bate no liquidificador e congela no cubinho de gelo. E aí você vai oferecer aos pouquinhos pro seu cachorro no dia de muito calor, que dá um super alívio e eles adoram. Ai, que legal. A dica é, bota no potinho do cachorro, tá? Porque se ele subir com um cubinho de gelo no sofá, pode fazer uma... Uma lambança. Uma lambança, exatamente. E como que nasceu a barqueria? A barqueria nasceu quando eu adotei dois cachorros. Eu gosto de cozinhar e fiz uns petistas pra elas e elas adoraram. Ai eu levei pro parcão e testei com os cachorros do parcão. Eles adoraram. Daqui do Rio? Daqui do Rio, nós fomos do Jardim Botânico e tem um parcão muito legal lá. E os cachorros de lá começaram a gostar muito. E aí eu vi que tinha um negócio ali. Também comecei a olhar os petiscos disponíveis no mercado. Alteu de sódio, muito corante, muito conservante. E tudo isso dá alergia. É, pra quem estuda alimentação natural, sabe a tragédia que é, né? Sim. E como que vocês, porque ela tava falando que os alimentos vêm de Petrópolis, são todos orgânicos e tudo. E como que você chegou nessa leva, dos alimentos orgânicos dessa forma? Então é uma coisa pra você fazer em casa, né? Vai no mercado, faz um petirinho pras cachorras, outra coisa. A gente começou fazendo teste em casa com produtos que eu pegava na feira mesmo. Não eram todos orgânicos, mas já naturais. A minha família tem um sítio em Petrópolis que fica na posse. A gente tá a oito quilômetros do Vale do Brejal, que é um dos principais polos orgânicos do estado do Rio de Janeiro. Então, do lado de casa, a gente já tinha produtos maravilhosos. Sim. Então agora a gente compra as nossas frutas e verduras dos produtores orgânicos do Brejal. Legal. Gente, estilo de vida é melhor no ar, né? Fala sério, tudo orgânico é melhor que você. Com certeza. Porque é muito mais tempo que eles vivem, muito mais tempo que eles fazem a gente feliz. Exatamente. Né? Sempre que puder optar por produtos naturais, principalmente sem o corante e sem o conservante, vai neles, porque você garante que eles estão recebendo os nutrientes e a melhor qualidade possível. Gente, então, ó, eu super digo pra vocês a barqueria.